A Vanessa, ela vai passar pra você algumas técnicas do yoga pra você melhorar a qualidade do sono. Olha só que bacana, tem tudo a ver também, porque dormir bem faz bem pra sua saúde, é importantíssimo. Vamos ver? Boa tarde, Vanessa. Enquanto isso, eu termino aqui a minha vitamina. Corpo e Movimento. Oferecimento Movement. Líder nacional em equipamentos fitness. A solução é nossa, o movimento é seu. E Clínica Sample. Cirurgia plástica e odontologia estética. Oi pessoal, eu sou Vanessa Braga, proprietária aqui do Estúdio Yoga e do Viver Mindfulness. E a convite da Maíta, estou aqui pra falar um pouquinho pra vocês sobre a relação do yoga, de uma prática mais consciente, com a insônia. Então, a OMS fala pra gente que 40% de nós brasileiros sofremos de algum distúrbio do sono. E 45% da população mundial também sofre desse distúrbio. Estresse, cansaço e até um pouco de ansiedade, naturalmente decorrem dessa privação do sono. Quando a gente vem com esses exercícios de yoga, um pouquinho antes de adormecer, isso faz com que o nosso sistema nervoso autônomo desacelere, se acalme, diminuindo a produção de neurotransmissores do estresse, como a adrenalina e o cortisol. Vamos tentar, pessoal? São práticas bem simples. Nós vamos fazer uma sequência de 5 exercícios, na cama mesmo, e em cada postura, em cada exercício, o convite é pra que você faça 5 respirações, inalando profundamente e exalando lentamente, permitindo que essa parte do corpo vá se soltando, suavizando toda e qualquer tensão ali e relaxando. Vamos lá? Então, pra começar, a gente vai se sentar sobre os calcanhares, simplesmente fechar os olhos e trazer a atenção pra respiração. A gente vai inalar profundamente e exalar lentamente. No primeiro momento é só isso. 5 vezes. Ao final da quinta expiração, a gente vem flexionando o tronco à frente, separando um pouquinho os joelhos, juntando as mãos, como a Gabi fez. Vã, eu não tenho essa flexibilidade. Não tem problema algum. Yoga não é sobre ser flexível. A gente pega um travesseirinho, coloca aqui atrás, e a gente traz um outro travesseiro e coloca aqui pra apoiar a cabeça. No momento seguinte, a gente simplesmente estende os braços aqui ao lado, isso, ao lado do corpo, fecha um pouquinho os joelhos, toca a cabeça lá no colchão e faz a mesma coisa. Segunda postura, pessoal. Deitado de costas, a gente flexiona as pernas, e aí sim, uma mão em cada joelho. Expirando, ou seja, soltando o ar, a gente vem trazendo esses joelhos próximo ao peito. Não importa quanto, é só uma intenção. Inalando, puxando o ar, a gente separa. 5 vezes. Próxima postura. Mantendo esse corpo aí da maneira como ele já está, a gente vem abrindo os braços, na mesma direção aqui dos ombros, traz os joelhos aqui ao peito, inspira, ao expirar, deixa essas pernas caírem pro lado direito, vem expirando lentamente e cai essas pernas pra cá. Eu inspiro, volto ao centro, na mesma velocidade da minha respiração, soltando o ar lentamente pro outro lado. inspira, volta, e assim sucessivamente, 5 vezes. Quarta postura, pessoal. Do jeito que a gente está aqui deitado na cama, a gente vem juntando sola dos pés com sola dos pés, e deixando os joelhos caírem pelas laterais, numa postura de borboleta, o que a gente faz pra não ter nenhum esforço? A gente coloca uma almofadinha ou um travesseirinho aqui, na lateral, pra que o seu joelho apoie. Então, toda a atenção vai ficar na nossa respiração, nesse fluir natural, e mergulhando com a mente do corpo, dentro do corpo, pra que o corpo se suavize, vá relaxando. E então, a gente segue, pessoal, pra última postura, que a gente vai continuar deitado, mas a gente vai se aproximar da cabeceira da nossa cama. E então, a gente vai estender as pernas ao longo dessa cabeceira ou da parede, solta de novo os braços ao longo do corpo, e essa postura é extremamente relaxante, pessoal. E fica aqui por mais 5 respirações. Terminou a quinta expiração, você vem flexionando seus joelhos, apoiando os pés lá na parede, e vem escorregando na tua cama. Mas a ideia é que a gente acomode o corpo nessa cama, e simplesmente acompanhe a respiração natural no corpo. Um corpo e uma mente mais calmos, pelo simples fato de termos acionado a resposta de relaxamento fisiológica do corpo através do Mindful Yoga, do Yoga mais gentil e consciente. Então, não deixem de fazer, aproveitem, espero que gostem, espero que seja útil. Vocês podem repetir isso antes de dormir. Se acordou de madrugada, faça algumas dessas posturas para invocar de novo essa resposta de relaxamento fisiológica e conseguir adormecer mais rapidamente. Obrigada, pessoal.